Fala galera, bem vindo ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração Me segue lá no Instagram, de futebol, lá a gente bate papo, coloco vocês no grupo de WhatsApp Vamos falar sobre Anderson Daronco, né? Muita gente esperava que ele fosse punido pela CBF e nada se foi feito Nem o VAR foi liberado para realmente verificar o que o árbitro de vídeo conversou com ele Para ele ter voltado e expulsado o Felipe Melo Será que era apenas o último homem? Será que a entrada do Felipe Melo foi forte demais? Será que aquela entrada lá no Fla-Flu anterior do Léo Pereira e do John Wallace também não era a mesma coisa? Ah, e o VAR também dá conversa sobre a entrada do Gabigol no Paulo Henrique Ganso Será que vai ser disponível? Isso falta a CBF, transparência, né? Bom, vamos lá, vamos ver o que realmente ele quis dizer O que ele ouviu, o que ele sentiu do lance Faça credibilidade para quem assistiu Claro que se sair o VAR hoje à tarde, a gente vem e informa para vocês Diego, ele vai apitar na próxima rodada? Olha, o Anderson Daronco é um dos principais árbitros com moral na CBF A escala de arbitragem sai amanhã Mas tudo indica, pelo silêncio da CBF, que a arbitragem foi correta Aí você vê um banco do Fluminense revoltado, tomando cartões amarelos E não tem uma transparência 100% Não tem um áudio do VAR para realmente mostrar se realmente o que ele pensou tem coerência E a gente vive nessa incerteza dessas arbitrárias A gente vai trazer a escala do próximo jogo do Fluminense Por isso eu peço a vocês para se inscrever no canal Peço a vocês para dar o like E aqui é uma cobertura completa para vocês Valeu!